Um treinamento diferenciado e focado na preparação de liderança jovem. Essa foi a proposta da dinâmica realizada com os parlamentares juvenis nesta quinta-feira no auditório da Alerj. Na abertura do evento, o deputado Pedro Fernandes falou sobre suas inspirações para a política e destacou a importância dos jovens se tornarem multiplicadores do processo político. Promovida pela subdiretora do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado, a atividade abordou perfis e estilos de liderança. O objetivo principal da dinâmica foi propiciar o autoconhecimento e o conhecimento da realidade do outro. Para você aprender a liderar os outros, você tem que conhecer a si mesmo. Então, o que eu pude compartilhar aqui com os parlamentares e com os demais convidados foi justamente esse processo de conhecer a si mesmo, saber quais são as nossas fraquezas, e se expor, porque muitas ideias que nós temos vêm de alguma coisa que a gente viveu. E aqui a gente pôde ter, com a intensidade da juventude, histórias muito fortes e muito inspiradoras. Em um momento de análise pessoal, os parlamentares expuseram suas experiências em momentos de superação com discursos emocionantes. Mostraram-se verdadeiros líderes na vida. É um pouco complicado, né? Porque falar para várias pessoas é uma coisa bem difícil, principalmente quando é uma coisa pessoal nossa. E no final, sempre tem aquela motivação para que as pessoas saibam que futuramente uma história assim possa nos ajudar, nos motivar a querer mais e buscar mais os interesses às coisas boas, né? Na dinâmica de mapeamento de desafios, os jovens parlamentares também tiveram a oportunidade de defender projetos e apresentar possíveis mudanças. Além disso, falaram de como podem aumentar a base aliada. O empreendedorismo nas escolas associadas ao Proem, ele é um projeto que não tem gasto para o governo, é um projeto que a nossa sociedade está precisando. Para conseguir aliados ao meu projeto, eu acho que basta eles prestarem atenção e serem bons ouvintes porque o meu projeto é necessitado pelo nosso Estado. A representante do município de Varresai, que tem Nelson Mandela como inspiração, pensa em poder contribuir para a diminuição da desigualdade no mundo. O meu projeto, ele não desprezou isso, mas ele tem isso na sua essência, de querer acabar com essa desigualdade. E eu quero poder vivenciar essas profissões, para eu achar qual é o meu caminho. Eu vejo tantos caminhos para me seguir e eu não sei quais dele é o caminho certo, quais eu vou realmente acertar. Eu cheguei no meu alvo, cheguei naquilo que eu vim para fazer. Porque existem várias pessoas que vêm no mundo para fazer um diferencial. Eu quero saber qual é o diferencial, onde eu vou atuar o meu diferencial aqui no mundo. Eu quero fazer a diferença. Para o coordenador do Parlamento Juvenil, um projeto da LERJ que busca aproximar o jovem da política e mudar realidades, o encontro mostrou que esses jovens têm muito a contribuir com toda a sociedade. O Parlamento Juvenil tem o objetivo de mudar a realidade, mudar a política, mudar eles, e aí de repente eles que mudam a gente. Então, acho que a grande experiência de hoje foi exatamente ouvir essas histórias, e política tem muito a ver com mobilização de afetos. Eles mobilizaram todos os nossos afetos hoje, nos desconstruíram e constroem algo totalmente diferente de sentimento que a gente tem. Aprendi demais hoje com os parlamentares juvenis, e foi uma experiência realmente fantástica.